E eu nasci no mal, o que eu produzo é caos Cando na minha área, vai me oprimir, me apontando o parafal Virou, acertou, um tiro, um tiro, uma morte, uma morte, uma notícia Hoje a noite, infelizmente, a ausência de mais um Cria mais um que se varia, outro que se ganha Fidel, que no final não solgará ninguém Mas a oferta é grande E a demanda é maior ainda O objetivo é o pente cheio Estigar no encerral na linha Esse ano foi puxado Mas ao mesmo tempo passou rápido Inveja Tem inveja de você Das coisas que você faz Das coisas que você ganha Você nasceu em berço de ouro, não tem mais onde enfiar o dinheiro Depois a gente conversa Opa, opa Deixa eu te ajudar aqui Oi Tudo bem? Tudo Você é nova no prédio? Sou É? Eu te ajudo Obrigada Trabalho que andar Um segundo Um segundo Minha senhora Minha senhora Deixa eu cair Vamos de ver Bom dia Bom dia Se morremos descartáveis Dos amigos Não tem o veneno Sendo enxerado embora Por ele a todo momento Emoções Pro bem Emoções Pro mal Às vezes Tá chupando a merda do rio Pra você, meu anjo Meu parceiro Aqui tem mais história Do que tua família inteira Já viu Se ouve não vai crer Se perguntar Ninguém é só do rio Tenta a sorte Pra tu Eeeh Máfor 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 É o bom companheiro Máfor É o bom companheiro Ninguém pode negar Máfor 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 Esse mês eu sabia que era teu, meu camarada. Eu sabia que era teu. Esse mês você mereceu, irmão. Ai, moleque! Marcou! Olha ele, tá aqui, tá, hein? Parabéns! Muito obrigado. Parabéns, verdade. Obrigado mesmo. Parabéns! O marido tá viajando essa semana e só volta essa semana. O importante aqui agora é a gente comemorar o nosso vencedor aqui. O vencedor do mês, né? Obrigado, cara. É isso aí? Uma salva de palmas pra ele. É isso aí. Parabéns, Marcão. Parabéns, Tepial. Muito obrigado, chefe. Eu tô muito feliz. Rebeca, Rebeca, não importa. Rebeca, champanhe, Rebeca. Champanhe pra todo mundo. Vamos beber hoje, vamos comemorar. E eu sei que a vida é curta assim. E eu faço o meu bebê. Bebo viva! E eu faço o que eu tô afim, tudo que eu tenho. Que orgulho, você é uma equipe vencedora. Eu sou o meu bebê. E eu sou o meu bebê. E eu sou o meu bebê. Eu quero essa panela aí, essa panela aí, meu irmão. Obrigado. Oi, vem cá. Cadê o Eric? Ué. Vocês acham que o Eric ia vir? Pelo amor de Deus, né? O Eric deve estar puto em casa. Ah, cadê o queridinho? Aproveita, irmão. Hoje é teu dia. Finalmente. Obrigado, Marcinho. Ah, mas eu achei uma sacanagem o Eric não ter vindo, sabe? Mas o Eric não sabe perder, né? Ah, vocês acham que o Eric tá mal? Pelo amor de Deus, eu queria estar mal assim que nem ele. Porra. O cara tá cheio de dinheiro. Cheio, cara. Cheio. Porra. Ih, falando no safado. Olha ele aí. Vá lá, vá lá. Vá lá atender. Tá maluco esse cara aí? Tá rolando uma festinha e ninguém me chamou, né? Vem cá, cadê o Eric? Tá aí? O Eric não apareceu hoje aqui, não. Hum, que mordomia em plena segunda-feira. Alguém pode receber isso pra mim, por favor? Eu recebo. Ah, maravilha. Assina aqui pra mim. Pode. Posso pegar a caneta? Pode, cara. Eita! Isso aqui fica comigo, tá? Bebê. É isso, pessoal. É disso que eu tô falando. É de iniciativa. É de atitude, tá entendendo? É de competitividade. A gente passou um ano inteiro falando Eric, 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 Eric. Mas agora o nome é outro. Agora é Marco, é Marco. Quer dizer, é o nosso campeão aqui. É o nosso vitorioso do mês. Entendeu? E eu quero que todos vocês sejam vitoriosos. Fizem isso como a Zé Rebeca. Obrigado. Isso aqui é a minha cabeça. Pensa pra mim. Cadê o presente, meu amor? Tcharam. Eu costumo dar um bônus, mas esse menino tá merecendo mais que isso. Nossa. Ninguém não ganha essa não, hein? Eu costumo dar um bônus. É, eu costumo dar um bônus. É, eu costumo dar um bônus. Marco, Marco. Vamos fazer isso aí. Vamos tirar uma foto, gente. Vamos lá. Vamos tirar uma foto. Aqui, pra cá, pra cá. Vem pro meio, vem pro meio. Cuidado com o bônus pra não pegar fogo, viu? Obrigada, hein? Cadê o cartaz? Cuidado com o meu carpete. Cuidado com o meu carpete. Olha aqui, olha aqui, ó. Ele encheu ele no meio aqui, ó. É ele, é ele mesmo. Ninguém nunca teve isso na empresa, hein, Marco? Que isso, hein? Rumo a futuro melhor, hein? Uhul! Que pulsa. A Michel Casar... Que pulsa. 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 Tchau, tchau. Então, onde é que a gente parou? Tchau, tchau.